Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Ronaldo, bom dia e seja bem-vindo. Olha para a câmera, Ronaldo. Bom dia, sim. Ronaldo, distinguido como o melhor jogador em campo, qual é o sentimento? Sentimento de muita alegria. Trabalhamos durante a semana para esse momento. Estou muito feliz. Fruto de muito trabalho durante a semana, durante todo o tempo que estou aqui. Estou muito feliz. E o sentimento é de muita alegria. Num jogo em que tem pontas de lanças, meio campos, ou defesa um lateral, ser o melhor jogador em campo, qual é o sentimento neste momento? Ser tu melhor em campo? Sentimento de muita satisfação. Como já te verá dito, é fruto de muito trabalho. Na verdade, todo mundo está em campo, dá o seu melhor. E eu não fiz diferente, deu o melhor de mim durante os 90 minutos. E me destaquei durante os 90 minutos. E é só fruto de muito trabalho. Trabalhei mais e mereci a distinção. Só para referir que o Ronaldo foi distinguido o melhor em campo por mais de 500 votos. O Ronaldo. Primeiramente, agradecer a Deus por me proteger sempre e me dar forças para estar aqui. E quero agradecer também a todo mundo que votou para mim. Não vou parar, vou continuar a trabalhar, porque para frente é o caminho. E muito obrigado. E a quem dedica essa distinção de melhor em campo? Primeiramente, dedico a minha mãe, a minha família toda que está no Bié, sou da província do Bié, ao meu irmão, mais velho, que vive comigo cá em Luanda, e a todo o elenco dos campos que apoiam incondicionalmente esses jogadores. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.